Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos eu, Daniel Souza, e o professor Tanguy Bagdadi, aqui mais uma vez, uns tolerando. Gostaria muito de estar com o professor, mas infelizmente é com ele que eu estou hoje. Mas vamos repercutir aqui o que aconteceu ao longo dessa semana, uma semana que foi relativamente tranquila, com exceção do amigo de Tanguy Bagdadi, Donald Trump. Você que não viu, veja o antológico episódio do Petit Jornal onde o Tanguy passou o episódio inteiro defendendo o Trump. Eu vou até criar provas contra mim, isso foi no dia 10 de novembro do ano passado, tem um ano. Tem um ano, né? As eleições foram no dia 9, né? Foram no dia 9. Dia 10 estava na ressaca e a gente resolveu gravar um vídeo para a minha tristeza. Afinal, foi uma aposta, eu disse para o Tanguy que o Trump ia ganhar e ele não acreditou. E no final das contas eu estava certo. Mas fala aí, Tanguy, o que fez Donald Trump pela Ásia? Quais são aí as consequências, as conclusões? Você que gravou um áudio sobre as perspectivas, mas agora vamos ao depois. É, a gente está há três semanas acompanhando essa visita, né? Foi uma visita de 12 dias que ele passou na Ásia e algumas visitas foram muito marcantes. Uma delas foi exatamente a visita que ele fez à China, acho que não podia ser diferente. Então, o grande questionamento era como é que seria um novo encontro entre o Trump e o Xi Jinping. Só para a gente lembrar, a primeira vez que eles se encontraram foi na Flórida, que foi exatamente no momento em que o Trump ordenou aquele ataque contra uma base aérea na Síria. Pequeno parênteses, nesse momento o Xi Jinping estava comendo um bolo de chocolate. Bolo de chocolate. Isso foi detalhado. Foi durante o bolo de chocolate. É. Foi detalhado pelo Trump, né? O Xi Jinping não falou nada sobre isso porque ele devia estar constrangido com a situação. E agora, essa semana, ele foi recebido lá na Cidade Proibida, quer dizer, todo um resgate aí e conseguiram fazer um belo afago à vaidade do Trump. É, e aí, o tema principal, como a gente já tinha anunciado, para o Trump era a Coreia do Norte. Ele foi para lá com o objetivo de tentar resolver a situação na Coreia do Norte, pelo menos encaminhar um pouco melhor. E a tendência que a gente trouxe na semana passada, ela se manteve. E aquela ideia de que o Trump queria demonstrar força, mas dar um espaço para que a Coreia do Norte fizesse concessões e tentasse resolver a situação. É, porque eu acho que precisa... O que seria resolver a situação da Coreia do Norte na perspectiva do Trump? Me parece que seria a Coreia do Norte abrir mão de qualquer tipo de teste nuclear ou teste com mísseis que sobrevoassem, por exemplo, o Japão. Me parece que está fora de constatação a ideia da Coreia do Norte aceitar inspeções, abrir mão do seu programa nuclear. Eu acho que isso não está no cálculo de ninguém, mas se a Coreia do Norte parar de fazer barulho do jeito que ela está fazendo, o Trump já vai significar uma vitória. Então, foi isso que ele foi fazer lá na China, o objetivo dele era basicamente esse. Então, mais uma vez, ele falou que era importante que a Coreia do Norte sentisse que existe a possibilidade de uma saída, mas que os Estados Unidos estão prontos para usar força se for necessário. Então, esse foi o principal tom que a gente teve no encontro dele com o Xi Jinping. E, além disso, foram assinados acordos que somaram cerca de 250 bilhões de dólares. O Trump, naturalmente, saiu cantando vitória, dizendo que ele conseguiu investimentos nunca antes conseguidos antes, nunca antes conseguidos com a China e tal. Mas é importante assinar também que, apesar das cifras, é impressionante, um quarto de trilhão de dólares, é impressionante o montante das negociações, mas uma boa parte disso são promessas, intenções, são coisas que não necessariamente vão se concretizar. E vem a um de anos também, né? É, é tipo uma década para se concretizar e é possível que uma fração disso realmente saia do papel. O que não impede, de qualquer maneira, que tanto o Trump quanto o Xi Jinping saiam fortalecidos. E um detalhe importante é que essa cifra não chega, ela é um pouco mais da metade do déficit comercial que os americanos têm com os chineses em um ano. Ou seja, pode parecer algo bastante impressionante, mas se você relativizar e considerar que muitos desses investimentos podem não acontecer e considerar que esses investimentos vão ser feitos ao longo de vários anos, considerar que, de repente, num encontro futuro, muitos desses investimentos vão ser reempacotados e anunciados. Então, acaba não sendo tão representativo assim. De qualquer maneira, olhando pelo outro lado, as cifras que envolvem Estados Unidos e China são impressionantes mesmo. Se a gente for pensar que num ano, por exemplo, Estados Unidos e China fazem um comércio de mais de 600 bilhões de dólares, isso é duas vezes o comércio que o Brasil faz com o mundo inteiro. Então, de fato, as cifras são grandes. A questão é saber quanto que isso vira negociação, de fato. Interessante pegar esse gancho do comércio, que o Trump parece que está com uma postura onde o comércio é mais importante até do que a presença dos Estados Unidos do ponto de vista militar, do ponto de vista geopolítico. Me chamou a atenção ele no Japão e na própria Coreia, dando sinais claríssimos de que é de diminuir a presença militar sobre lá, que eles se virem, que eles cuidem da vida deles, porque o negócio dele é fazer comércio e tentar melhorar os resultados comerciais americanos que são expressivamente necessitados. É, e uma outra visita que ele fez, que pega exatamente o que você está falando, foi as filipinas. Ele foi encontrar com o Duterte, eu disse aqui que seria ótimo ter um pay-per-view para assistir um encontro dele com o Duterte e valeria a pena. O Duterte foi para o palco para cantar uma música tradicional filipina e disse que isso tinha sido um pedido do Trump. Ele foi lá fazer um dueto com uma cantora filipina, que provavelmente eu não faço a menor ideia do nome, mas disse que tinha sido uma homenagem ao Trump, que o encontro foi maravilhoso, que eles se entenderam as mil maravilhas, o que coloca as filipinas em uma posição de muita força, porque as filipinas são um tradicional aliado dos Estados Unidos. Com o Obama, a relação se deteriorou muito. O Duterte chegou a chamar o Obama de filho da puta, literalmente. Então, nesse momento, as filipinas acabaram se aproximando da China e da Rússia. E agora, com essa aproximação do Trump, as filipinas voltam a ficar próximas aos Estados Unidos. Então, a pergunta agora é, as filipinas, afinal de contas, estão do lado de quem? As filipinas estão, no final dos contas, em uma posição politicamente mais confortável do que estavam, sei lá, um ano atrás. Aliás, eu acho que o mais vantajoso, do ponto de vista das filipinas, é ficar oscilando, jogando. Tem hora que eu vou mais para um lado, hora que eu vou mais para um para o outro, e assim eu consigo concessões dos dois lados e, consequentemente, me fortalecer. O que é um país pequeno, não tem tanta visibilidade assim. É pequeno, mas fecha o mar do sul da China, né? Sem dúvida. Então, tem uma posição estratégica muito importante para os dois, tanto para a China quanto para os Estados Unidos. E parece que o Duterte está conseguindo, assim, de forma hábil, relativamente hábil, manter os dois mais ou menos querendo as filipinas do seu lado. Mudando de assunto, quero saber o que está acontecendo no Zimbabue. Ninguém sabe. Ninguém sabe? Ninguém sabe. Mas como assim ninguém sabe? Ninguém sabe. Encerra o programa que ninguém sabe. Onde é o Zimbabue? O Zimbabue fica do lado de Moçambique, aliás, próximo a Angola. Ah, é? É, fica perto ali. É mesmo? O Zimbabue tem fronteira com a Zâmbia, com a África do Sul, coloquei isso tudo agora há pouco no Google. Ah, você não sabia. Se de cabeça só permite, né? Você sabe qual é a capital de Zimbabue? Não sei, mas eu sei qual é a moeda. Qual é a moeda? É o dólar zimbabueano. Zimbabueano. Zimbabueano, enfim. Você entendeu, né? Que tem uma nota de um trilhão de... Isso, ele mesmo. Mas o Zimbabue é conhecido por ter a maior inflação do universo. Não é só do planeta Terra, não. É, extrapola, né? Então, a capital é Harari. Estava dar o gabarito aqui. Então, o que está acontecendo no Zimbabue é o seguinte. O Zimbabue, ele tem um presidente que tem 93 anos. Ah, bom. Que é um senhor, muito gente bom, vovozinho, gente fina, chamado Robert Zimbabue. Robert Mugabe. Ele está na presidência... Na verdade, ele manda no país desde 1980. Ah, bom. É, então, quando você nasceu, por exemplo, ele já era o cara que mandava no Zimbabue. Ele se tornou presidente um pouco depois. Ele era primeiro-ministro, depois virou presidente... Pera que você não pode ser um bebo, né, cara? Não, não posso ser um bebo. Você já era nascido, né? Não, na verdade... É, você quer que a gente fale datas? A gente pode falar sobre datas. Não, não acho que é uma necessidade. Não, você quer passar a frente. Vamos passar adiante? Passamos adiante. Então, tá bom. Então, o que está acontecendo agora é que o Mugabe, naturalmente com 93 anos, ele quer fazer a transição para alguém que seja do grupo dele. No caso, a esposa dele. Ah, bom. Ah, bom. Chamada Grace Mugabe. Qual a idade dela? 65. Ah, ele é jovem. Tranquilo. Dá para ter umas três décadas de presidência aí, tranquilo. Mas o problema é, ele tem um vice-presidente, que foi um cara que lutou na guerra de independência. E existe uma visão, pelo menos das Forças Armadas do Zimbabwe, que quem tem que assumir a presidência foi quem lutou na guerra de independência, que aconteceu em 65. E, naturalmente, a mulher dele não lutou na guerra de independência. Então, ele está tentando promover a mulher dele como uma sucessora viável e, para isso, ele tirou o vice-presidente dele, que é um veterano de guerra. E aí, o exército deu uma resposta. O exército mobilizou as tropas, mandou, portanto, forças para o entorno da capital, Harari. Não usou a força, mas deu a entender que, olha, o Mugabe tem que segurar a onda dele, porque a gente não vai aceitar se a mulher dele se tornar sucessora. De qualquer maneira, ele demitiu o vice-presidente. Então, nesse momento, o Mugabe não tem o seu vice-presidente e a mulher dele acende com uma força que pode vir a sucedê-lo. E as coisas amadas não estão de acordo, ou seja, é possível que dezebra nos próximos meses. Detalhe importante, você como investidor, como rentista, tem que saber, Venezuela acaba de entrar na lista dos países em default. Então, ainda vai tirar o dinheiro de lá, né? Agora já era. Já era, porque a Venezuela não vai pagar. Tá bom. A lista de default é quando você tem uma... Só para saber, eu não tenho dinheiro na Venezuela. Ah, não tem? Não, não vai em lugar nenhum, mas na Venezuela eu posso te afirmar que não. Não? Não. Você não botaria dinheiro na Venezuela não, seu dinheirinho, não? Se eu tivesse, eu botaria para financiar a revolução. Ah, que bom. A Venezuela entrou em default porque ela tem uma dívida que supera 100 bilhões de dólares e ela deixou de pagar 200 bilhões, nada, cara. É uma besteira isso. É uma besteira. Mas qual o problema de você entrar formalmente em default, segundo a classificação das agências de risco? O problema é que qualquer credor pode executar a dívida imediatamente, ou seja, mesmo dívidas que tenham um prazo bem mais vantado, que precisassem ser pagas apenas no futuro. Então, a Venezuela caminha aí a parços largos para se tornar um país indiabilizado do ponto de vista de contas externas, de fluxo de comércio, de fluxo de investimento, ainda mais agora com essas novas sanções da União Europeia e dos Estados Unidos. É, e a Venezuela tem um problema gravíssimo, que é o preço do petróleo. A Venezuela conseguiu iniciar aqueles movimentos todos de inclusão social maior em todo momento que o petróleo, o barril do petróleo, estava a mais de 100 dólares. E o petróleo já bateu 20, agora subiu um pouquinho, deve estar na casa dos 40 e pouquinho em dólares. Até mais. Batei 50. É, mas é menos da metade do que a Venezuela tinha no seu orçamento, assim, como previsão para, sei lá, para a próxima década, por exemplo. Então, se faz de fato, porque a Venezuela tem um problema gravíssimo de contas. Ah, claro, a Noruega também está com problema de contas, né? O problema é esse. O petróleo caiu os preços, o problema é que a Venezuela se fica aí defendendo o Chávez e o Maduro. Mas é que o Thiago já morreu. Já morreu, já, mas você fica aí defendendo esses caras aí, seu comunista. Vocês estão vendo o descontrole do rapaz, ele se descontrola, se descontrola completamente. Ah, a Noruega também explota a petróleo e está super bem, cara. Que negócio é esse aí? Então tá bom. Porque esse papo aí que o petróleo caiu os preços. Você tem que fazer alguma coisa para falar com a reforma trabalhista? A reforma trabalhista, eu quero dizer que agora eu vou terceirizar você, porque agora pode. Você vai me especializar só para estar quente aí? Qualquer pessoa. Eu mesmo. Talvez. Recebendo menos. Recebendo menos do que eu recebo hoje? É, o menos do que você recebe. Vamos simular essa negociação, como é que vai ser? Você vai passar a pagar para estar aqui. Mas a reforma trabalhista entrou em vigor justamente dentro, depois de um período de mais de seis meses, né, que ela foi aprovada. A tônica, essencialmente, acaba sendo a geração de emprego, tipo, poderia gerar emprego, etc. E de uma forma geral, eu acho que a gente tem que sempre ter clareza que há um problema. O Brasil tem uma legislação trabalhista que é antiga, que não se adequa a alguma das realidades atuais. E, acima de tudo, e eu vou citar Roberto Campos, para você ficar feliz. Bob Fields. Bob Fields. Ele dizia que o Brasil é o único país no mundo onde o trabalhador custa caro e o trabalhador ganha pouco. O que é verdade. O que é verdade. E isso a reforma não enfrenta, né. E a reforma agora já vai ser emendada. O governo disse que vai mandar um projeto de lei para fazer ajuste. É uma beleza, né. Segurança jurídica absoluta. Interativo. Regras previsíveis. Porque, independentemente de uma discussão de mais ou menos direitos, eu acho que o Brasil deveria caminhar para uma situação onde houvesse previsibilidade, quando o mundo conhecesse as regras com transparência, com clareza, que a legislação nos contradizesse como ela se contradiz hoje. E que houvesse uma diminuição da distância entre o quanto o empregador paga e o quanto o trabalhador recebe. É, e existia uma discussão na época, na época da formulação da lei, da reforma e tudo, sobre se as empresas aplicariam a reforma de forma imediata. E a resposta é sim, né. Tem várias empresas que estão correndo para fazer isso o quanto antes, como uma forma de diminuir gastos e não necessariamente se revertendo em uma remuneração maior para o trabalhador também. Então, é o problema aí que você está dizendo. A remuneração para subir, não tem jeito. Ela sobe em função de aumento na demanda para o trabalho. A economia cresce, novas empresas e oportunidades vão surgindo. A demanda por trabalho cresce mais rapidamente do que a oferta e os salários começam a subir. Não é nenhum tipo de definição legal que vai viabilizar isso. É uma pressão realmente causada pela própria dinâmica macroeconômica. A Aline, ele pergunta, e eu acho que essa pergunta é para você, o que o Brasil deverá fazer com o caote da Venezuela? Afinal, o Brasil está incluído nesse caote. Eu não faço mais nada. O que o Brasil deverá fazer? Eu acho que você deveria tomar uma atitude, você que defende esses governos aí, maravilhososos. Não, peraí, eu defendo o Trump, não é isso? Defende o Trump. E eu sou rentista. É rentista também. E eu defendo a Venezuela também. Também. Porra, eu defendo uma galera, hein, cara? Você defende todo mundo, cara. E você defende quem? Eu não defendo ninguém, eu sou contra todos. Você é contra todos. Eu sou do contra. Tá. E eu quero deixar claro também que você é primo do Al Vardad, o chefe do Estado de Neto. Ele morreu, afinal? Não sei, cara. Ele tem um primo, se você não sabe, como é que você vê, cara? Ele nunca mais mandou uma carta, um e-mail, nada? Nunca mandou? Nada. Ai. Nada. Nesse momento, eu fui incluído mais uma vez na lista lá de procurados pelo... Pelo FBI. Pelo FBI. Pelo FBI, pela CIA. Pela CIA, pela galera toda. É isso. Agora que eu já consegui botar o Trump, o Tanguy na lista do FBI, acho que tá bom. Cara, mas olha só, se me procurarem e for começar a encontrar as minhas conexões, acho que você vai junto comigo pra cadeia, cara. Será, cara? Eu tenho certeza. Eu faço pela sua premiada. Eu também faço. Obrigada, gente. Um abraço, gente.